Meninas, é, Rosa, Marieta e Avelina Eu vou dançar com essas meninas É, Rosa, Marieta e Avelina Eu vou dançar com essas meninas E se a Rosa não quiser dançar Hoje é para a Marieta, vai assim levar Quando tiveram o meio da menina E a Marieta, é linda Quando tiveram o meio da menina E a Marieta, é a Marieta Quando tiveram o meio da menina . A que eu fai em uma guitarra , de muita lar. Enquanto ao meu imenso , tu fortes, tu fortes, tu fortes. Música Olha a menina Parece ela icamente aqui Ela disse Tá vendo? Essa aqui Ela cozinha Ela veio Esta vendo? Olha a Maria Tá vendo N adopted? Há vendo? Que gostosinho Oh nada Igual você não vê Olha que gostosinho Tão fofinho Entendeu? Obrigado.